Aleluias Chega suas mãos pra cá, pra gente abençoar Senhor Deus, Pai querido e eterno Graças te damos, Pai, pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, ó Deus Daqueles que não tiveram condições de te ofertar, Pai Daqueles que fizeram o propósito com a casa do Pai Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles, Pai Abençoando, dando saúde, Pai, a sua casa e as suas famílias É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus, amém Eu convido o pastor mais bonito dessa igreja Que vai estar pregoando esta tarde para nossos corações Que o Senhor venha derramando sobre a vida dele Usando ele nessa terra Porque foi separado e escolhido pelo Senhor Senhor Deus, Pai querido Aqui está a vida do nosso Filho, Pai Foi o Senhor que escolheu Foi o Senhor que separou Que esta tarde o Senhor use ele, Pai Poderosamente Que o teu Espírito Santo Que habita na vida dele, Pai Que o abril fechar, Pai Dos lábios dele Seja o teu Espírito Santo Falando Hoje e sempre Amém Ainda bem que ela é minha mãe Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 50 Perdão 51 O versículo 5 e o versículo 6 Salmo de número 51 Versículo 5 e versículo 6 E diz assim a palavra do Senhor Sei que sou pecador Desde que nasci Sim, desde que concebeu minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração Me ensinas a sabedoria Esse é um Salmo De Davi Esse Salmo fala bastante Em nosso coração Quando nós passamos a conhecer a vida de Davi Em 1 Samuel capítulo 16 A Bíblia vai dizer que Samuel Vai até a casa de Jessé O Gil, o novo rei E ao chegar lá O que é que ele se depara? Com os irmãos de Davi Todos os irmãos de Davi Passaram por Samuel E Raulson O que é que você quer dizer com isso? Há uma palavra Que veio ao coração de Samuel Falando através do Senhor Disse a ele Samuel Não atentes para a aparência Não olhe para a aparência do homem Não olhe pelo jeito dele Pela forma dele E nem pelo porte físico dele Samuel estava ali Para ungir um novo rei E talvez agora na nossa mente Quem seria o melhor rei? Um homem forte Guerreiro Bonito De boa aparência Mas quando nós passamos Para a parte do Senhor Ele não atenta para essas coisas Ele não olha para isso Ele não vê o exterior Ele vê o interior E o último a ser chamado É quem? Davi Onde é que Davi estava Raulson? A Bíblia vai dizer que Davi estava por trás do monturo Cuidando das ovelhas de seu pai E mandaram chamar Davi Lá E por que Davi estava lá? Davi era filho bastardo Alguns estudos dizem que Davi era filho de prostituta Por isso Davi estava cuidando dessa parte Porque os filhos bastardo Eram os filhos que tiravam o lixo da casa Era o filho que cuidava das ovelhas de seu pai Era o filho que fazia o trabalho que nenhum dos outros irmãos queria fazer E ele estava lá fazendo E talvez se agora Se Davi não fosse um adorador de verdade Se Davi não louvasse ao Senhor nesse momento aqui Davi estava como? Atado As palavras das pessoas Atado ao julgamento das pessoas Dos seus irmãos Dos seus familiares Das pessoas que lhe cercavam Será que Davi nunca escutou? Você está aqui porque você merece Você está aqui porque você não é nosso irmão Você está aqui porque você nem é considerado da família Imagina só quantas correntes Atava Davi a escutar essas palavras Se fosse outro pensamento Davi ia dizer é isso mesmo Eu nasci para sofrer Eu nasci para passar por isso Eu nasci para enfrentar essas coisas mesmo Eu acho que eu vou morrer Mas a Bíblia Há uma história Que nos conta Que Davi quando estava no campo Ele andava com sua harpa E o que ele fazia? Ele salmodeava o Senhor Você sabe o que eu quero dizer com isso Para você essa tarde? Que esse momento que você está passando Não é o próximo futuro Que Deus tem para você Que essas correntes que talvez te aprisionem E a palavra de pessoas Ela não te segurará E não segurará você de viver o seu futuro Davi está passando por esse momento Mas é através da boca das pessoas Que tentam nos aprisionar lá É através das acusações das pessoas Que querem que a gente permaneça lá Mas quando nós olhamos para Deus Nós olhamos para um Deus que vê tudo E está em todos os lugares Raulson Davi estava por trás do monturo As pessoas não viam Davi E como Davi ia ser rei? Não precisa que as pessoas te vejam Apenas que Deus olhe para você E veja você onde você está Não é porque você está enfrentando Um momento difícil Que vai alterar o que Deus quer para a sua vida Não é porque a família que você está Vai alterar o que Deus tem para a sua vida Não é o momento que você está passando Que vai alterar o que Deus tem para a sua vida Isso não impede o que Deus tem para a minha vida Isso não impede o que Deus quer fazer na minha vida Davi estava passando por esse momento aqui Mas era preparação de Deus para a vida de Davi Olhe para seu irmão e diga Esse momento difícil É preparação de Deus para a sua vida Esse momento de deserto É preparação de Deus para a sua vida Esse momento que você está dizendo Que não aguenta mais É Deus dizendo para você É preparação minha para a sua vida Quando Deus te esconde dos homens É porque Ele está querendo que você cresça em silêncio Quando Deus te coloca por trás do monturo Por trás das malhadas Não é para que você fique lá para sempre É o momento de crescimento Sabe por que eu digo isso? Porque quando Davi chega na presença de Saul Querendo lutar contra Golias Ele diz Meu Senhor Você não me conhece Eu já matei o urso E eu já matei o leão As pessoas não conhecem A sua intimidade com Deus E elas querem rotular quem você é As pessoas não conhecem O deserto que você passa com Deus E a intimidade que você tem com Deus E elas querem rotular quem você é Raul, se eu faço o que Quando as pessoas querem fazer isso comigo? Silêncio Apenas não deixe que as cadeias E as correntes se aprisionem Onde você está Aprenda comigo aqui Essa tarde Entenda Que o momento que você está passando agora Não é para você ficar Você vai passar Essa campanha Quebra de maldição Ainda não terminou Ainda estamos em dúvida Se o Senhor quer que a gente termine na sexta O Senhor sabe E o pastor também Mas É uma das coisas Que nós trazemos para o nosso coração Que a maldição Através da vida das pessoas Lançada sobre as nossas vidas Imagina quantas palavras Davi não escutou Dizendo Você é o filho de uma prostituta Você não vai sair nunca daí Samuel escolheu o homem errado Samuel ungiu o homem errado Samuel escolheu a pessoa errada Quantas vezes não olharam para você E disseram Erraram o endereço Quantas vezes Quando alguém se levantou E apontou o dedo para você E disse assim diz o Senhor Eu vou fazer na sua vida E as pessoas talvez disseram para você Vai fazer não É raro o endereço Ele nem lhe conhece Ele não sabe nem quem você é Ele não sabe nem o que você fazia As pessoas tentam nos rotular Pelo momento que nós estamos passando Pela dificuldade que nós estamos enfrentando Mas se esquece no Deus Que já viu o meu futuro As pessoas tentam me segurar No momento difícil que eu estou enfrentando Lançando palavras de desânimo Lançando palavras de maldição E Deus disse isso aí Não vale de nada para mim O que você está passando hoje É preparação do Senhor Para o que está para vir Sobre a sua vida Passaram todos os irmãos de Davi E todos Quando terminou os irmãos de Davi A palavra que foi ao coração de Samuel Foi dizer para ele Samuel Não atentes para a aparência Eu olho o homem pelo interior Não pelo exterior E a pergunta foi Ainda há alguém Que falta vir passar aqui E se lembraram de Davi Não se preocupa não Se você está esquecido Não se preocupa não Se ninguém lembra de você Porque o Senhor Na hora certa Ele vai se lembrar de você E vai trazer você De onde você estiver Para lhe honrar Na frente das pessoas Que lhe acusaram Das pessoas que disseram Que você não seria E não é Rálos, o que foi que aconteceu Quando Davi chegou A uma ordem de Samuel Para os irmãos de Davi Essa foi Ninguém senta na mesa Até ele chegar Imagina só Davi o bastardo Que só vinha na casa Do seu pai Para tirar o lixo Para fazer serviços Que ninguém queria E agora Agora todo mundo Está de pé Ao redor da mesa Esperando Davi chegar As coisas mudam Não mudam? As coisas Viram o jogo Davi passou de bastardo Para o esperado Davi passou do esquecido Para o lembrado Por Deus E Samuel diz Ninguém senta na mesa Só quando ele chegar A Bíblia não relata Quanto tempo Davi demorou Para chegar Mas talvez Nós podemos conjecturar No nosso coração E na nossa mente Imagina só O desespero De Davi correndo Para chegar na casa Do seu pai Talvez na cabeça De Davi fosse o que? Será que alguma coisa Para mim fazer? Será que tem alguma coisa De errada Que eu fiz? Mas não era não Era o homem de Deus Que estava esperando Para trazer Davi A tona na frente De todos os irmãos Não era nenhum serviço Que Davi Tenha que fazer não Não era lixo Essa vez Que Davi Teria que apanhar não Era Samuel Esperando com azeite Na mão Para ungir Davi Diante da presença Dos irmãos dele Tem um salmo Que diz Que eu gosto muito Desse salmo Ele diz Prepara para mim Uma mesa Perante os meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Se transborda Você sabe o que Deus Vai fazer com a gente? Vai juntar todo mundo Que diz que você não pode Que você não era Que você não Não pode fazer Que você não foi escolhido Deus vai juntar todo mundo E dizer Todo mundo fica em pé Só senta quando ela chegar Só senta quando ele chegar Deus vai ungir você Na frente de todo mundo Raulson Para me passar na cara De todo mundo Não Você vai convidar Todo mundo para a festa Pelo que Deus vai fazer Na sua vida Raulson Quer dizer que eu vou estar No palco E o povo na plateia? Não Todo mundo vai estar Junto com você Quem é escolhido rei Não tem um coração soberbo Sabe por quê? Porque sabe de onde saiu E sabe de onde veio E sabe as correntes Que teve que ser quebrada Para que chegasse até lá Raulson E quando eu for Ungir o rei E quando Deus me chamar E acontecer tudo O que é que eu vou fazer? Você vai se lembrar De todos que lhe acusaram Você vai se lembrar De todos que lhe apontaram E eu vou fazer o quê? Vou fazer uma oração Para humilhar eles? Não Você vai ajudar tudo Você vai começar a dizer Eu estou aqui Para o que você precisar Deus vai mudar a sua vida Não para que você seja soberba Soberbo Deus vai mudar a sua vida Para ajudar justamente As pessoas que te perseguiram Deus vai mudar a sua história Para que você sirva de exemplo Para essas pessoas Davi esquecido no pasto Davi esquecido da família Davi estava lá No meio daquelas ovelhas Tirando o lixo Mas esquecendo de uma coisa Que Deus não se esqueceu de Davi Enquanto ele salmodeava Deus respondia as suas orações Enquanto ele orava a Deus Deus escutava as suas orações Imagina Eu sei que você já passou Por momentos difíceis Eu sei que você já passou Por momentos de esquecimento Eu sei que você já passou Por escassez Eu sei que você já passou Por tudo isso E qual foi o sentimento Que veio no seu coração? Todo mundo me esqueceu Ninguém liga para mim Ninguém lembra de mim E agora Raul O que é que eu vou fazer? Vai fazer como Davi Salmodear o Senhor Em meio a crise Eu aprendi uma coisa Que há um crescimento Para as nossas vidas Não é quando todo mundo Está do meu lado É quando eu estou só com Deus Há um crescimento Para as nossas vidas E esse crescimento Nem sempre é Quando está todo mundo Ao meu favor E geralmente é Quando está todo mundo Ao meu desfavor Cresça em meio a crise Cresça em meio ao esquecimento Cresça em meio ao deserto Cresça, cresça, cresça Quando eu falo em crescimento Eu me lembro, sabe de quem? De Joquebedo Ela estava debaixo De uma ordem E um decreto de faraó Que ninguém poderia ter filho homem Imagina o que Deus fez Deu um filho homem a ela E a Bíblia diz Que ela guardou Moisés Por quantos? Três meses Mas como é que guarda um menino? Como é que faz Que o menino não chore? Como é que faz isso, Raul? E talvez na nossa mente humana Guardar e esconder Seja sinônimo De que não esteja crescendo Seja sinônimo De que não vai acontecer nada Se eu guardar Mas quando a gente passamos A ver pela Bíblia Nós acreditamos Que quanto mais guardado Mais crescendo está Quanto mais escondiam Davi Mais Davi crescia Quanto mais se esqueciam de Davi Mais Davi estava crescendo Quanto mais achavam Que Davi não era guerreiro Mais Davi estava matando O urso E matando o leão Não se preocupa não Esses momentos de esquecimento Que estão de você É porque Deus está te preparando Para o que está Vindo para a sua vida Esses momentos Que ninguém lembra de você É porque Deus está Querendo te preparar Para algo maior Que está para vir Sobre a sua vida Entenda isso Bote isso na sua cabeça Não fique se lastimando Dizendo Senhor cadê o povo Todo mundo me esqueceu E agora E Deus está dizendo Para você essa tarde Aqui na pão da vida Que o momento certo De exaltar A vida de cada um Está chegando Está vindo Está tão perto Quanto você imagina Quando você pensar Em desistir Você se lembra Dessa história Que eu vou contar Para você Existia uma fila E eu estava Atendendo uma pessoa E o próximo Seria Esse irmão Mas pelo momento De tristeza Ou sei lá De pressa Ela sai da fila E vai embora E ao sair pela porta A pessoa que estava À frente dela Acaba o atendimento E quando ela olha Para a fila A fila está tão longa E ela teria que voltar Para o final da fila Quando você pensar Em desistir Do seu projeto Quando você pensar Em desistir Daquilo que Deus Te chamou Para fazer Se lembre Que o próximo Da fila É você Se lembre Que o próximo Da fila É você Deus está Prestes a dizer Está aqui A sua benção E às vezes Nós desistimos E temos que voltar Para o final Da fila Entenda Que as correntes E as palavras De desânimo Que lançam Sobre a sua vida Ela não pode te prender Onde você está Quebre hoje Todas as correntes Todos os empecilhos Que impedem Que você continue A caminhar Porque a hora certa Deus vai te chamar E vai fazer Com que você Seja reconhecido Para todo mundo Que essa campanha Seja Sirva para você Sair daqui Sem mal Sem dúvida Sem medo Que você saia daqui Com a sua fé em alta Para tudo que for acontecer Dê certo na sua vida Eu quero agradecer A minha oportunidade Eu quero convidar A missionária Andréa Para vir orar Em Serra no Poço de Jacó Essas Essas viroses Que está dando Está acabando Com a garganta da gente Então a minha Já foi embora Eu convido a ela Para vir orar Encerrando o Poço de Jacó E amanhã Continua a campanha Se Deus quiser Amanhã nosso pastor Vai estar aqui Trazendo a palavra E que você absorva Todas as palavras Que for pregada Nesse lugar Porque será de quê? De vitórias Para a sua vida Se possível Anote As frases O que for O texto Anote tudo Anote o dia Raul, eu escutei isso Tal dia Anote Para que quando você receber Você se lembre Com alegria desse dia Vamos ficar em pé A gente agradecer ao Senhor Por esta rica oportunidade De estar aqui Engrandecendo o nome dele E saber que muito mais Ele fará Porque grande vai ser Os testemunhos Que nós vamos contar Aqui na frente Eu e vocês também Vocês da live também Vai mandar os testemunhos Para que nós possamos Dizer aqui também Para a glória Do nome dele Senhor Deus Nós somos grato Pai Somos grato Porque o Senhor É misericordioso Para conosco Pai Somos grato Porque até aqui O Senhor Tem falado Conosco Somos grato Porque até aqui O Senhor Tem sustentado O teu povo O Senhor Tem dado livramento Pai Aqueles livramentos Que nós nem percebemos Mas o Senhor Tem livrado O teu povo E nós agradecemos Porque até aqui O Senhor Nos sustentou Nós agradecemos Pai Porque até aqui O Senhor Falou conosco Eu quero agradecer Pela vida De cada irmão Jesus Que chegou até aqui Por cada irmão Que nos acompanha Através dessa live Que o Senhor Possa despedir Cada um Jesus Levando para o seu trabalho Levando para as suas casas Pai Com a tua proteção Com as tuas providências Que o Senhor Abençoe Que o Senhor Realize o desejo Do teu coração Segundo a tua vontade E o teu querer Pois sabemos Pai Que a tua vontade E o teu querer É bom É perfeito É agradável E nós estamos aqui Porque nós somos Dependente E carente De ti Pai Despede o teu povo Em paz Jesus É assim que nós oramos Em nome do teu filho Amado Jesus Amém Vamos dar o nosso gritinho Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Porque é operando ele Que Deus abençoe a todos A você dessa live Que o Senhor abençoe a sua vida E até amanhã Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.